No próximo capítulo da novela Pecado Mortal, Donana fica surpresa ao ver Stella. Stella conta que Getúlio não teve coragem de matá-la, e diz que não quer dinheiro, e sim, seus filhos. Van Gogh libera Carlão, que lhe dá dinheiro. Patrícia consegue fugir do carro e não ajuda Veludo. Veludo se fere novamente com a explosão do carro. Guilherme tenta descobrir quem é seu verdadeiro pai. Stella acerta um tapa em Donana. A esposa de Michele, fica abalada com as ameaças de Stella. Carlão vai até o lugar do acidente acompanhado de Monete. Veludo vai atrás de Patrícia. Danilo vê Doroteia dormindo com insegurança. Danilo e Doroteia conversam sobre o atentado, e vão até a praia. Doroteia diz a Danilo, que tem um plano, para se vingar de Otavio. Veludo e Carlão brilham no meio do mato. Veludo faz Monete de refém, e foge pela mata. Veludo consegue fugir da polícia e pega um ônibus para o rio. Laura cuida de Carlão e Patrícia. Stella visita sua irmã Norma. Donana reclama com Getúlio após saber que Stella está viva. Stella conversa com Norma sobre os anos em que esteve sumida. Donana dá ordens para que Getúlio descubra o paradeiro de Stella. Stella se encontra acidentalmente com Otavio. Danilo e Picasso se encontram por acaso em um restaurante. Stella vê Getúlio a procurando. Stella se encontra com um detetive no hotel em que está hospedada. Otavio pega Catarina à força e arranja uma briga com seu irmão, que tenta defender a cunhada. Otavio e Danilo brigam após reunião da Liga das Escolas de Samba. Doroteia diz a Danilo, que sabe onde Marco Antônio mora. Carlão vai até Fabio e tira satisfação sobre identidade falsa. Picasso e Patrícia conversam sobre a fuga no presídio. A promotora desconfia de que Picasso está envolvido com Danilo. Veludo liga para Picasso e pede ajuda. Veludo faz Laura de refém. Otavio é agredido por capangas de Danilo, mas é salvo por Carlão. Stella encontra Ramiro e acredita que ele seja Marco. Tchau, tchau.